O dia é composto por 24 horas, 24 horas que deverão ser aproveitadas da melhor forma possível para garantir o seu futuro. E elas são divididas em três etapas. Oito horas você passa dormindo, um sono que é necessário para o descanso do seu corpo e da sua mente. Mas oito horas você passa trabalhando, você precisa buscar o pão de cada dia, você precisa pagar as suas contas, construir o seu futuro, faz parte do sistema capitalista. E as outras oito horas são livres, é o tempo que você tem para fazer o que gosta, o que quer. Mas é o que você faz com essas oito horas que define o seu futuro, define onde você vai estar daqui a dois anos, daqui a cinco anos e daqui a dez anos. Então pense nisso e aproveite o seu tempo.